Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, que hoje fala sobre parto. Sim, dos vários tipos de parto. Afinal, tem parto natural, parto induzido, prematuro, parto sem dor, parto humanizado, tudo isso a gente ouve falar. E entre os mais comuns e os mais conhecidos, qual é o melhor tipo de parto? Como é que os grandes hospitais e conveniados aqui do Sul estão preparados, como é que eles realizam esses dezenas, centenas de partos mensalmente? Nós estamos recebendo hoje o chefe de medicina fetal e também do setor de gestão de alto risco, é isso? Gestação melhor, de alto risco do Hospital Presidente Vargas, doutor André Cunha. E também conosco o chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Sérgio Martins Costa. Muito boa noite, bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite aqui no Cidadania. Boa noite. Eu fiz uma pesquisinha de nomes de parto, a gente não pensa que tanto tipo, deve ter muito mais, dezenas de outros partos. O parto ainda é considerado por vocês, assim, o procedimento mais seguro de trazer o ser humano ao mundo? Ele ainda é o mais comum? Ele é o mais seguro, na opinião de vocês? Sérgio, quer responder? Sim, o parto é um evento fisiológico, é para ser, sim. O ideal é que fosse sempre um evento fisiológico, como existem outros eventos fisiológicos que a gente passa, a reprodução. E por isso, a maneira mais segura de chegar ao mundo é através do parto natural, do parto que a gente transpelvia, dentro da pelve, o parto via vaginal. E existem culturas muito diferentes, cada cultura faz o parto de um jeito um pouco próprio, se a gente olhar ao longo do mundo. E tem o parto cirúrgico, o parto que seria uma opção para situações em que o parto vaginal não pode ou tem risco maior para o bebê ou tem risco maior para a mãe, que foi o parto desenvolvido pela medicina, que é a cesariana, e que é tão debatida e, às vezes, tão abusada, como hoje em dia. Sim, porque o Brasil seria muito isso. E nos hospitais que vocês trabalham, basicamente, tanto o Hospital Presidente Vargas, o Hospital de Clínicas, e muito ainda o número de partos mensais? O partos esse, quando a gente fala parto natural, a cesárea seria esse procedimento cirúrgico, mas esses... Parto cirúrgico, cesariana, parto normal, parto vaginal. No SUS, o parto normal é amplamente mais frequente, em torno de 30% de cesariana, no máximo, 25, 32, é o que a gente tem no SUS, e não sei como é que é no Hospital de Clínicas, mas deve girar por esses números também. O Hospital de Clínicas, assim como o Presidente Vargas, são hospitais que atendem prioritariamente gestantes de risco aumentado. Então, por isso, seria de se esperar uma taxa um pouco maior de partos cirúrgicos. Mas é o que se vê, é exatamente o contrário. O Hospital de Clínicas, por exemplo, 24% das gestantes que não têm nenhuma cesariana prévia, vão para, precisam fazer uma cesariana. E 32% do total, daquelas que não têm cesariana prévia, daquelas que têm cesariana prévia, vão para uma cesariana por algum motivo. Isso contrasta de maneira muito forte com os hospitais privados, que trabalham num outro modelo de atendimento, que tem taxas de 80%, 90% de partos cirúrgicos. E há uma justa indignação, inclusive, do nosso governo em relação a isso. Claro. Quais são as causas? O que levam parto de alto risco? Na verdade, não é o parto de alto risco. Sim, não é a gestação de alto risco. E aí que começam as diferenças. Na gestação de alto risco, a cesariana é mais frequente do que na de baixo risco. Porque o baixo risco quer dizer o quê? Uma gestação que não teve problema nenhum, que não tem prognóstico de problemas, que a gente não espera nenhuma complicação, nem um feto pequeno, nem um grande, nem um feto mal formado, nem uma paciente com patologias. Então, essa é uma de baixo risco. Este nenê, teoricamente, se não tiver cesarianas prévias, por exemplo, ou outras patologias, esse nenê tem mais chance de nascer de parto normal. Agora, existem gravidezes de alto risco. E aí a gente numera uma listagem muito grande, aonde a cesariana ou o parto cirúrgico incide mais. Mais por problemas da mãe ou do feto? Variável. É variável, isso não existe. Pelo binômio, mãe e feto. Mas não existe uma constante, assim, quer dizer, mulheres hoje, por hábito, por, sei lá, por padrão, por desenvolverem mais isso, estarem mais propensas ao risco? Não. Eu acho que o Sérgio tocou num assunto que é muito pertinente, que é a diferença que existe entre o SUS, a rede pública e a privada. Aí já começa assim, a gente já entra numa outra esfera, que é a cultura, que é o desejo, que é da gestante, que é a relação dela com o seu médico assistente. E na rede pública não existe essa cultura de a paciente desejar, ou melhor, até desejam muitas vezes. Mas na rede pública só vai para a cesariana o parto que não pode ocorrer. Ela não tem opção de desejar a cesariana nem fazer cesariana. Isso aí acontece sempre. Alguma paciente solicita uma, assim, por favor, uma cesárea. Minha mãe já disse que eu não vou... A gente sabe, cesárea é para a senhora no momento que o parto não vier a ocorrer por baixo, pela via transpelviana. Sim. No consultório já não é essa a função. Sim, ela já marca, já agenda, já pode agendar a cesariana. Algumas agendam, prevaram, mas acontece que daí o bebê resolve vir antes também. Isso pode acontecer. É frequente, doutor? Pode, não é muito frequente, mas pode. Isso tem trazido até problemas... Nós vamos falar, então, de cesariana por conveniência, aquela em que não há indicação médica. Sim, sim, a gente mudou o assunto. Então, por conveniência, seja por conveniência da paciente, seja por conveniência do médico ou por ambos. Então, é uma cesariana agendada. Isso tem trazido, sim, problemas, porque, eventualmente, se alguém combina, faz um contrato de atendimento, olha, vamos fazer uma cesariana no dia tal. E o neném resolve vir antes, isso pode ser uma quebra de contrato. O neném resolveu por conta dele vir antes. Isso gera, às vezes, muita angústia na relação... E tem acontecido, inclusive, que hospitais privados, isso é um problema sério no Brasil, tem tido muitos nenês que nós chamamos de prematuros tardios, que, para evitar esse risco, os médicos estão agendando cesarianas, às vezes, antes da quadragésima, da trigésima nona semana, que é quando o neném está bem pronto. Aí marca com 38, 37 semanas e muitos desses nenês não estão prontos ainda. E vão precisar ter atendimento em UTI, suporte ventilatório, isso é um problema. É por isso que as boas práticas não recomendam que se agende uma cesariana pelo menos antes de 39 semanas, antes de completada a trigésima nona semana de gestação. E o ideal é que não se agende um procedimento cirúrgico sem que houvesse uma indicação médica. Mas isso é uma discussão muito longa, a autonomia do paciente. Hoje se dá muito mais direito de autonomia de escolha, mesmo nos partos do SUS, hoje muitas pacientes chegam com planos de parto. Eu quero isso no meu parto, eu não quero aquilo, esse procedimento. E algumas coisas a gente tem que respeitar, outras a gente tem que negociar. E o plano de cesariana pode ser também um plano de parto, pode chegar uma paciente e dizer, bom, se o médico tem que respeitar, se ela não quer fazer a episiotomia em certas situações, não quer fazer soro, não quer fazer isso e ele respeita, por que não respeitar a autonomia dela se ela diz, eu não quero ter o meu parto via vaginal? Mesmo pelo SUS, o senhor está falando. Mesmo pelo SUS, isso é perfeitamente discutível. Eu não acho que é uma boa prática, mas se eu sou empurrado, digamos, para ter que respeitar planos de parto, sim, e aí eu não teria que respeitar também o plano do parto cirúrgico. Isso é uma pergunta. Mas hoje a cesárea, a cesariana, ela é um método seguro, ela é um procedimento seguro, por isso que se faz tanto? Ele é tanto quanto seria o parto chamado natural? Nós estávamos conversando aqui na entrada, que um médico não é exatamente uma pessoa com falta de inteligência. Se fosse inseguro, se fosse colocar em risco a paciente, o seu nenê e a própria reputação do médico, talvez eles não fossem optar, eles, nós, não fôssemos optar por fazer a cesariana. E que contraindicações teria, então, que não fosse somente a questão da segurança? A cesariana? É. É que a cesariana tem isso que o Sérgio acabou de falar, que a cesariana marcada, por exemplo, algumas vezes pode ser marcada um pouco antes do feto estar pronto para o nascimento, maduro, disposto a encontrar os revéses do mundo fora do útero, às vezes não está pronto, ele está lá dormindo quietinho, vem um mãozão, tira ele, agora mama, chora, e às vezes não está pronto para isso. Então, ele tem esse resto. E, no mais, a cesariana, como qualquer procedimento cirúrgico, tem um grau de morbidade ou de risco maior do que um parto fisiológico, em relação ao sangramento, a alguma chance de infecção, embora, uma coisa que a gente tem que, a gente pode entrar nesse assunto, que as pessoas comparam erradamente o parto normal com a cesariana como um todo. Aí a cesariana tem desvantagem. Só que essa cesariana, por exemplo, é muitas vezes oriunda de um parto que não deu certo. Certo. Então, a paciente passou por momentos muito ruins, teve alguma emergência, alguma urgência, alguma infecção e acabou em cesariana de urgência. E essa cesariana é comparada com o parto que deu certo. Então, se fôssemos comparar cesariana versus partos, deveríamos comparar o parto que deu certo com a cesariana, que também veio sem complicação nenhuma. Então, aí teríamos números mais reais. Certo. Só que essa cesariana também, aí sim tem o risco. Aí sim há o risco e ela tentou o primeiro modelo de um parto. E ela cumpriu o que eu queria chegar. Era assim, porque tem uma teoria que diz que esta cesariana que é antecipada, que muitas mulheres têm aquela depressão pós-parto, muito em função da cesária, por interromper um ciclo que seria natural. Isso tem alguma questão científica? Não há nenhum bom estudo que comprove isso. Eu diria que os riscos são diferentes um do outro. O parto tem os seus riscos e que a cesariana pode evitar e proteger e a cesariana tem os seus riscos que o parto não tem. Um risco que muitas pessoas não levam em conta quando agendam uma cesariana sem indicação é a próxima gravidez. Este é um risco significativamente mais alto. E por incrível que pareça, de todas as causas de morte materna estão diminuindo no Brasil e no mundo, no Brasil tem uma que está aumentando. É aquela morte associada ao sangramento de mulheres que fazem cesarianas repetidas. A cesariana, por si só, ela tem um baixíssimo risco de complicação. Vamos imaginar uma mulher que tem seus 40 anos e vai ter o seu único filho e não vai engravidar mais. E resolve optar por uma cesariana feita na 39ª semana. É um procedimento muito seguro. Acompanhou o pré-natal, tudo certo. Agora, uma outra mulher que tem 19 anos, que vai ter ao longo da sua vida chance de ter mais duas, três ou quatro gravidezes e faz uma cesariana por conveniência. Essa está se expondo a um risco enorme nas gestações futuras. É risco de romper o útero que foi costurado. É o risco de ter problemas de implantação da sua placenta e ter sangramentos muito graves. Isso muitas vezes não é muito bem avaliado para o médico que está olhando aquela gravidez que a mulher está pedindo uma cesariana e esquece de olhar no futuro dela, talvez nem ele esteja ali para acompanhar. Então, esse é, assim, um risco importante, que não é o risco da cesariana em si, mas o risco da grávida que tem múltiplas cesarianas anteriores. Isso é um risco que a gente deveria levar mais a sério. É certo. Eu já continuo conversando com vocês, eu tenho uma série de questões aqui, eu nem passei, assim, algumas dúvidas que eu tenho, mas agora é a hora do nosso intervalo. Vamos ao intervalo, então, e já voltamos. No Cidadania de hoje, nós estamos falando sobre o parto e, especialmente, sobre os partos realizados na Rede Pública de Saúde. Nós estamos recebendo o chefe de medicina fetal do Hospital Presidente Vargas, Dr. André Cunha, e o chefe de serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Clínicas, aqui de Porto Alegre, Dr. Sérgio Martins Costa. Muito se tem falado desse chamado parto humanizado, inclusive até o Ministério da Saúde tem apontado pelas questões de humanizar o parto nas redes públicas de saúde. Como é feito? O que se pode dizer do parto humanizado nas redes públicas, nos grandes hospitais? A gente tem que entender um pouquinho o que é o movimento de humanização do parto, que é um movimento muito bonito, um movimento muito consistente que começou lá nos anos 70. Vamos lembrar que, no passado, os partos eram feitos em casa, por parteiras, e eles eram todos dentro de um ambiente não cirúrgico, num ambiente humanizado, que é a casa das pessoas. Com o passar do tempo, as mulheres foram tendo seus filhos dentro de hospitais atendidos por médicos, que a obstetrícia é o ramo da cirurgia geral. E nós, cirurgiões, temos uma visão muito cirúrgica, muito intervencionista. E o parto começou a ser tratado, quase todo ele, tanto o parto normal, quanto o parto de risco, quase como um movimento, um evento cirúrgico. E isso, que embora, quando a gente olha todas as taxas de morbidade e mortalidade, elas diminuíram muito com a assistência do médico, também veio a reboque um excesso de intervenção. O movimento de humanização visa refrear isso. Quem é a pessoa mais importante do parto? É o parteiro ou é a parturiente? Então, basicamente, o movimento de humanização devolve para a parturiente o comando do parto, ela é a pessoa principal do parto, ela vai ter algumas escolhas para ser feita e o parteiro, o obstetra, o médico, teria que ficar olhando as coisas se desenvolverem e intervir no momento certo. Achar esse equilíbrio é uma coisa muito importante. E isso é a essência da boa humanização. Ultimamente, essa humanização está muito contaminada por movimentos ideológicos, de violência obstétrica. O movimento de violência obstétrica, eu digo, é um movimento ideológico. O movimento sério é o movimento de humanização do parto e ele deve ser uma das metas de quem atende mulheres e atende partos, que todos os partos sejam humanizados, ou seja, que as parturientes sejam donas do seu parito. E aí, em casas específicas, não maternidades, mas casas de partos, seria isso? Nós acreditamos que isso possa e deva ser feito dentro do hospital. Isso é uma outra discussão, o local de parto. Isso é uma outra discussão que a gente pode... Sim, porque ao longo dos anos tem aquela coisa de com menos luz, que os partos tinham, que a sala de parto tinha muita iluminação, né? Depois veio a questão do pai participar junto. O pai participando. Outras pessoas da família, não sei se agora, né? Se tem, e muitas vezes o próprio parto dentro d'água também, ou com ar. É, evitar ao máximo a medicalização, principalmente a desnecessária. Tem toda uma discussão o que é desnecessário, o que é necessário, o que é normal. Isso faz parte, né? Dessos movimentos vivos, né? Mas hoje, na rede, na rede pública de saúde, o parto está mais para o quê? Está mais para o lado, assim, do que o senhor falou, né? Do hospital, da intervenção cirúrgica, ou se consegue trazer essas questões mais humanitárias? E as mulheres, elas estão mais protagonistas? Porque nem toda mulher tem condições. Muitas mulheres, muitas vezes, estão despreparadas. Isso. Existem, não dá para generalizar, existem hospitais e hospitais. Hospitais que perseguem metas de humanização e outros hospitais que não perseguem metas de humanização. Eu posso dizer o hospital de clínicas, né? Onde eu chefio o serviço de ginecologia e obstetrícia e nós temos, nossos partos são muito humanizados, com participação do pai, com opções de parto em situações diferentes, né? Parto mais verticalizado, com... Agora, tem outros locais, eventualmente, que não. Nós temos bons... O Hospital Conceição tem um programa interessante de humanização do parto, com partos sendo atendidos por enfermeiras, com a supervisão do médico. Tem vários hospitais no Brasil, em Minas Gerais, o Hospital Sofia Feldman, que é um hospital que trabalha nesse modelo de humanização. Então, não dá para dizer assim, SUS e não SUS, né? E sim, depende. É, eu perguntei para vocês, por causa dos hospitais que vocês representam, não sei, o Hospital Presidente Vargas... A gente tem, alguns anos, eu fui conhecer o Sofia Feldman, inclusive, e vim de lá bem impressionado, que é um hospital simples, em cima de um morro. As pacientes são muito bem atendidas, os funcionários são todos alegres, pelo menos quando eu passei por lá eu vi isso, notei isso. E trouxe essa ideia de que é possível fazer, né? Isso que o Sérgio falou é o que eu estava pensando. O parto antigamente, a mulher como protagonista, o médico foi se especializando, foi melhorando os índices de nascimento, de mortalidade, de morbidade. Mas com isso, o médico tem... o médico e quem estuda, quem tem saber, acaba passando um pouco do limite, do meu ponto de vista. Então, assim, ó, um pouco de prepotência, né? No momento, naquele momento. Então, realmente, assim, aqui eu que sou o responsável, eu que sei, não tem briga com o paciente, ele se porta, assim. E aí, às vezes, atrapalha. E agora, essa humanização, humanização de seres humanos é uma coisa gozada, né? Porque não é só o parto, né? Não é só o parto. Aí tem que trabalhar muito, todo um pré-natal para essa preparação. Não é só obstetrícia. E não é só obstetrícia. Porque a gente está falando do parto, mas é... E não é só obstetrícia. O humaniza-SUS é um movimento do SUS, não é? Para parto só. É humanizar seres humanos na saúde, né? Agora, nem todas as mulheres querem ser protagonistas ou têm esse desejo imenso de assumir... A gente conhece, eu conheço pessoas que... com câncer, né? Cujo médico, olha, nós podemos tirar a sua mama ou podemos fazer só um pedaço e fazer radioterapia depois ou fazer... E essa paciente me disse assim, ó, que droga, eu sou paciente. Eu quero que ele faça melhor para mim. Eu quero... Então, assim, ó, e no consultório, principalmente, onde tem esse tipo de elaboração, o que a paciente quer é um neném em casa e ela viva e saudável. Então, assim, por que ela vai querer dizer se o doutor Sérgio, que tem anos e anos de estudo e de prática, se ele pode usar uma histocina ou não, se ele pode, não sei, romper a bolsa ou não, fazer epízeo, que é o corte que ele, né? Sim, o corte. Então, ele é a pessoa que é o experto no assunto que deveria dar para ela a condição de ser mais feliz. E não uma mulher e, às vezes, a família, amigas, né? Que não tem o conhecimento adequado e até alguns profissionais que, como foi o caso de Torres, né? Da doula, aquela que contraindicou uma cesárea num pélvico com duas cesáreas prévias. Então, não pode pessoas que não tenham o conhecimento adequado querer optar ou se apoderar do parto, né? Então, se uma mulher, se um povo é culto, que eu acho que é isso que falta um pouco para nós, um pouco, bastante, se um povo tem cultura, se os governantes dão cultura, dão capacidade de raciocínio para essa pessoa, ela vai saber, eu quero ganhar com o doutor Sérgio, porque ele sabe o que está fazendo. Se o doutor Sérgio vai dizer, não, porque a cesárea é melhor, eu não gostei disso que ele está falando, vou procurar outro médico. Mas, às vezes, pelo SUS, elas não têm essa oportunidade, né? Ou não têm até, porque todas as mulheres, as mulheres que fazem o SUS, muitas, têm muito conhecimento também, a gente não pode negar, né? E ela não tem, muitas vezes, essa oportunidade de fazer essa negociação. Não sei se, como é que é. Ou essa relação não se tem também culturalmente que se pode fazer e não se faz. Mas vejam que a grande distorção que a gente tem na assistência não está no SUS, é na assistência obstétrica, está nos hospitais privados. Então, não é esse o problema, né? Por exemplo, vamos citar essas medidas que o governo trouxe para tentar baixar a taxa de cesareano. Olha, trazer isso para discussão é uma coisa maravilhosa. Tem que se discutir um país que chega a taxa de cesareano de mais de 50%, tem alguma coisa de muito errado nisso. O governo toma uma medida que eu acho que o grande benefício dessa medida é trazer a discussão à bairro. Agora, qual é o modelo que gera isso? É o modelo da melhor medicina? Não. É o modelo do SUS. Nós temos no SUS, tanto modelos de humanização do parto, modelos que geram taxas de cesareano razoáveis, tranquilas. Nós temos um modelo de assistência privada, que, teoricamente, a mulher está mais empoderada de conhecimentos, e o médico mais empoderado de conhecimentos, que gera uma distorção muito grande. O que tem de errado nisso? Basicamente, é o modelo de assistência. Provavelmente, para assistência ao nascimento, o melhor modelo é o modelo em que a mulher procura o hospital, onde lá estão os médicos, os enfermeiros para dar o atendimento. É assim que funciona no Canadá, é assim que funciona na Inglaterra, não é assim que funciona, é quase assim que funciona nos Estados Unidos. É um modelo muito mais liberal, é muito caro para uma cidadã americana optar por essa assistência privada do médico. Então, ela vai buscando, busca assistência no hospital. Agora, no Brasil, esse modelo em que a mulher procura um médico no seu hospital e contrata um atendimento privado, é muito difícil que isso não gere uma distorção de atendimento. Porque é muito pouco provável que um médico consiga, por exemplo, um médico que tenha 4, 5 pacientes ao seu cuidado num mês. Ele vai ter que ficar disponível o mês inteiro, de manhã, de tarde, de noite, não vai poder sair no fim de semana, porque ele tem que estar disponível para, se ele tiver só 4 pacientes para atender, se ele tiver 20. Então, esse modelo tem que ser repensado, é isso que nós dizemos. Como é que vocês, só para finalizar agora, a gente, o tempo está curtinho, mas assim, o senhor falou um pouco, não sei se foi no intervalo, mas o senhor disse que antigamente, claro, que as mulheres tinham muitos filhos, hoje elas têm pouco. Exatamente por ter pouco, esse momento é muito valorizado. Como é que vocês veem hoje isso? Também foge um pouco da regra do natural? É um pouco idealizado demais? Só para finalizar, assim, como vocês estão vendo das pacientes que procuram, as mulheres ainda idealizam? A minha visão é de que o momento continua sendo mágico, continua sendo único. É lindo de qualquer jeito, não tenho o que dizer. A única coisa só é que realmente está ficando uma coisa como é o mundo hoje, mais automático, mais organizado. Então, a marcação ou o desejo ou o que deve ser feito, o conhecimento, a informação que a gente tem, que elas têm, é muito, antigamente, em Santa Catarina, um pescador uma vez me disse, não, André, me chamaram de André, o senhor, aqui na praia ainda é Deus no céu e médico e padre na terra. Então, a minha mãe tem uma gratidão imensa para o doutor Nilo Luz, que fez o meu parto e o parto dos meus irmãos, e para ela ele era um Deus. Hoje em dia isso muda bastante. Nós estamos nos adaptando. Mas o movimento continua mágico para nós. Mas o senhor já fez o quê? Centenas de partos? Eu acho que alguns milhares, né? É? Eu tenho uma amiga que ela disse que, olha, só no último ano, acho que foi mais de uma centena, mas a cada parto que eu faço, uma colega que é médica, assim, é uma coisa única, né? Acho que para vocês também. Claro. Tem tudo a ver. Bom, só tenho a agradecer muito a presença, a vinda de vocês hoje aqui. Obrigada pelas informações, obrigada por essa conversa toda que vocês puderam nos proporcionar. E até uma próxima. Até uma próxima. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania termina agora. Uma boa noite e até a próxima edição. O Cidadania termina agora.